Para vocês que não conhecem, esse é o Marco Cordeiro, um dos organizadores aqui da Paixão de Cristo, na cidade de Arapiraca, no Morro Santo. É isso aí, olha, hoje, amanhã, às 19h, entrada gratuita, pode vir para cá, para o Morro da Massaranduba, venha com sua família, venha com os amigos, traga sua caravana e vem prestigiar esse maior espetáculo, que é a Paixão de Cristo. É hoje, Marco, e amanhã, né? Hoje e amanhã, às 19h, 7h da noite. Vem todos, gente, aqui vai, prometem reunir um grande público, viu? Valeu, Marcos. É isso aí, grande abraço. Muito obrigado aí pela atenção, meu irmão. Isso aí, só tenho a agradecer aos organizadores da Paixão de Cristo, onde eu vou fazer uma filmagem, uma cobertura, e eles me deram essa liberação, Paixão de Cristo, 2023, acesso livre, aqui no Morro Santo, com o amigo Laios, onde ele vai participar da segurança aqui dos veículos, no estacionamento, e ele vai falar um pouquinho rápido aí, que o carro de vocês vão estar seguro, com a equipe dele. Pessoal, pode vir tranquilo, vamos estar aqui no pátio com 10 homens, e você deixa seu carro, vai ter segurança para ficar olhando seu carro, você assistir a peça, tranquilo, ok? Com tranquilidade. Chama aqui para tomar conta dos seus carros, pode vir, sem medo. Agradeço ao amigo Laios aí, é isso, como ele falou, gente, vocês podem vir, que o carro de vocês vão estar seguro, com a equipe de 10 seguranças, um espaço muito legal aqui, ó, limpo, foi preparado pela prefeitura da cidade. Vem todos prestigiar a Paixão de Cristo, na cidade de Arapiaca, no Morro Santo da Maçaranduba. Valeu mesmo, meu amigo Laios. Tamo junto. Valeu, meu irmão, fica com Deus.